Olá! No FINGER e Você desta semana, nós temos um convidado especialíssimo. É o arquiteto Fernando Tinoco, que vai falar sobre os novos ambientes inspirados nas tendências 2016 de decoração e arquitetura. Fique conosco! O Universo FINGER está começando! O Universo FINGER Muito bem, a gente começa o programa da semana, como eu falei, com uma visita muito especial aqui no FINGER e Você. Fernando, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. Eu acho que as pessoas que estão em casa, que ainda não conhecem o trabalho do Fernando Tinoco, vai conhecer um pouquinho. E eu já quero começar perguntando para você o seguinte, o alto nível de detalhamento dos seus projetos, aliado aos anos de experiência profissional e a constante busca por inovação e excelência, são algumas das principais características do seu trabalho. A priori, esses são requisitos básicos para o trabalho de um bom profissional da arquitetura? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para dar essa entrevista a você, Soraya, e falar que, no meu ponto de vista, isso é muito importante. Esse nível de detalhamento, essa preocupação com os materiais, essa preocupação. se aquele espaço, o material vai dar um acabamento sem muita perda, né? Se o material, ele vai agradar ao cliente, ele vai ficar harmônico com o projeto arquitetônico da casa, né? Com tudo que envolve um projeto arquitetônico, né? Você ter um projeto arquitetônico hoje, fazer um projeto arquitetônico, não é somente você desenhar a casca, você desenhar as divisórias, as divisões internas de uma casa, né? De um imóvel comercial, o que seja. E não se preocupar naquele acabamento, que a gente chama de um acabamento mais fino, que vão ser os armários, que vão ser o azulejo, os revestimentos, o piso. Tudo isso tem que trabalhar numa harmonia. Então, esse detalhamento de tudo, desde o forro de gesso, do tipo do spot de iluminação que você vai utilizar, tudo isso você tem que estar trabalhando com essa harmonia para ficar um projeto realmente arquitetônico, assim falando. Perfeito. Então, esses são os passos que um bom profissional deve percorrer. Eu queria falar um pouquinho com você, embora eu saiba que você não é muito adepto a tendências, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, por ser uma opinião muito seletiva, com relação às tendências de 2016. Para começar, vamos falar um pouquinho, se é permitido, ou se na sua visão de arquiteto é permitido misturar estampas e materiais, isso é permitido, isso é bacana, depende muito do estilo do cliente? Como é que você vê isso? Esse é o ponto, essa mistura dos materiais, estampas, com material talvez com trabalho, talvez com veio que imite uma madeira, ou até mesmo uma madeira natural, o cimento, a gente vê essa tendência do cimento queimado, produtos que imitam o cimento queimado até mesmo, eu acredito assim, que tudo vai estar em conformidade com o que o cliente quer, com o gosto do cliente, e você buscar aprimorar isso, porque vai ser melhor para o resultado final. Você mostrar para o cliente, essa estampa vai ficar legal com isso, com aquilo, para não criar algo assim, muito exagerado, né? Mas, assim, acredito que a questão do gosto do cliente, você tem que procurar atendê-lo, e de a melhor forma possível, dentro daquela expectativa que você tem para o teu produto, para o final dessa obra, né? A gente viu algumas coisas chamadas, né, aquelas peças industriais, e eu queria saber, do Fernando, se a gente pode compor um ambiente na nossa casa, aquelas peças, por exemplo, aqueles armários de ferro imitando peças de hospitais, iluminárias que são usadas em teatros, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de exagero, a gente pode usar em casa? Fica bom, você é adepto disso ou não gosta? Gosto. É, sou adepto também e gosto. Alguns objetos me dão case, né? Eu acho assim, é complicado você utilizar um produto que vai para esse lado industrial, que é uma tendência muito forte, é algo assim, já utilizado na Europa, Estados Unidos, né? Há mais tempo você vai, você vê bares, você vê restaurantes, né? Com a laje, a amostra, os perfis de iluminação todos pendurados, a amostra, iluminação, um piso de cimento queimado e tudo mais. Só que isso tem que estar em acordo, ou assim, concordância com o que o cliente está buscando para a casa dele, né? Então, vamos pensar que um cliente está querendo uma casa toda clássica, né? Com forro de gesso todo trabalhado e tudo mais, de repente com o piso todo polido e aí você vai colocar um armário com essa pegada industrial que ele é todo detonado, né? Ele tem um, às vezes, uma chapa toda enferrujada, com aquela cara de que era um armário que era usado numa serralheria, por exemplo. Eu acho que não vai conversar muito bem com a... Vai ter um conflito grande aí também. Vai ter um conflito bem grande. Sem dúvida. E revestimento de parede? O que a gente pode apostar em 2016? Olha, o que eu vejo, assim, que o pessoal tem mostrado, tem postado, né? Porque hoje a gente vê muitas coisas no Facebook, Instagram e tudo mais, né? Eu sou... Eu sigo, assim, bastante páginas de arquitetura no Instagram. Você é ligado nessas redes sociais? Segue bastante gente? No Instagram. É? Instagram? No Facebook não dá muito tempo. Mas o Instagram está ali no celular e você acaba dando uma olhada. Eu sigo, assim, poucas... Eu tenho poucas páginas que eu sigo, né? Mas eu sigo várias páginas de arquitetura. Então eu vejo, assim, que em revestimentos, o cimento epóxi, assim, o micro cimento, né? A gente tem algumas marcas no mercado que você pode utilizar na parede, você pode utilizar no teto, no piso. Você pode fazer tudo, no ambiente inteiro. Isso está uma tendência muito grande. É algo já utilizado lá fora há alguns anos. O brasileiro começou a ver isso mais de perto e aí começou a utilizar também. As pastilhas, né? Que tem a dot, que é uma pastilha redonda, as pastilhinhas sextavadas, com algum relevo, cores café, cru, assim, um tom de bege. E até mesmo um azul mais forte também eu tenho visto como uma tendência aí para utilizar nas paredes. Revestimento de madeira, né? Lâmina de madeira natural. Então eu vejo... Aquela madeira imitando uma falha, né? Ela é um pouco arranhada. É, eu falo isso. Tem esse efeito que é o... Quando a gente passa uma madeira, a gente vai fazer um móvel com uma madeira que você pegou uma tábua para fazer um móvel, ela vem emplainada da serraria com uma plana rústica. Então ela faz toda aquela ondulaçãozinha. Certo. Isso está muito assim tendência de você utilizar dessa forma. Aí aquela madeira lisinha, que você vê prontinha, ela passou por uma plana de acabamento. Entendeu? Que bacana. Então aquela rústica toda com aquela, vamos pensar assim, uma certa deformaçãozinha, está muito forte a tendência de utilizar esse tipo de material. E fica bonito, dá uma rusticidade. Eu gosto de apostar na madeira, no tijolo, na pedra natural, porque eu vejo que esses materiais trazem um calor para dentro da casa, né? Um calor de conforto, né? Um sentimento de acolhimento, né? Isso. Muito bom. Não calor de quente, né? Um calor disso mesmo, de conforto, de acolhimento. E eu vejo que outra tendência são esses materiais naturais, essas lâminas de madeira. Frejó, carvalho americano. Eu vejo bastante o pessoal utilizando esse.